E pra fechar o ano com chave de ouro, a Ubisoft criou um monstro. Um operador capaz de impedir a abertura por completa do bombsite, como também criar um caos enquanto tá homeando pelo mapa. No vídeo de hoje eu vou te passar um guia completo do que fazer e do que evitar fazer com o tubarão, e como aproveitar 100% da capacidade dele pra uma gameplay totalmente solo. Rapaziada, um aviso muito importante. Tá rolando uma promoção na Twitch onde todos os subs estão com 25% de desconto até 2 de janeiro. E pra se tornar mais interessante pra ambas as partes, se a gente alcançar a meta de 500 subs até o final do ano no dia 1 de janeiro, eu vou sortear o ingresso completo do Sixth Evitation no Brasil em janeiro. Além de você poder acompanhar o maior evento de Rainbow Six Siege do mundo presencialmente, você ainda vai ter acesso a um benefício que poucas pessoas vão ter. Vai ser uma experiência única, eu te garanto. Mas pra isso acontecer, a gente precisa bater essa meta de subs antes. Bora que a gente consegue fazer isso acontecer, eu conto com vocês. E agora com duas semanas já de operação Deep Freeze concluídas com sucesso, o benefício de exclusividade sobre o novo operador acabou, e o tubarão passa a ser desbloqueável por 25 mil pontos de credibilidade. Pra te ajudar a entender melhor o grande diferencial desse cara, tem aqui um guia completinho pra te tornar um craque jogando de tubarão. Esse que é um defensor português, dois de velocidade, apaixonado pelo mar, e com um visual bem fiel às tropas portuguesas na vida real também. O tubarão ele chega de uma forma bem impactante no SIT e é mais uma adição aos operadores LGBT, chegando como um operador transexual assim como a USA. E sem putariazinha por causa disso, viu? 2023, rapaz, se liga. O tubarão ele tem um kit no mínimo curioso, trazendo a MPX da Valkyrie e do Warden e a R15 do Maverick como opções de armas primárias, bem como a pistola P226 dos britânicos como única secundária, C4 e alarme de proximidade como gadgets secundários. Porém, a decisão de trazer uma arma com 67 de dano com mira 1.5 nas mãos desse cara é um pouco problemático. Literalmente, qualquer atacante que você feitar só com dois tiros você consegue resolver a situação. É uma arma tenebrosa de poderosa e se você for bom de mira, essa é facilmente a melhor opção pra você. Sem contar que pelo fato dela ser uma DMR, isso vai te ajudar a abrir pixels mais rápido e até abrir alçapões pra facilitar a sua fuga na hora do choque. E a segunda primária é a já conhecida MPX, que é uma opção bem menos letal que a R15, óbvio, porém ela é uma SMG automática e isso faz total diferença no fim do dia, principalmente pra galera do controle. Ou pra quem só realmente tem dificuldade de jogar com armas semi-automáticas, por exemplo. E com gadgets secundários, talvez 99% da população vai escolher a C4. Até porque dentro do Bomb Site, além de você conseguir impedir a RAM de abrir as coisas, você também pode usar o Tubarão pra revelar as pegadas dos adversários e deixá-los lentos pra C4. O que é uma jogada mais arriscada e complicada, já que se você errar, você só vai ter facilitado a destruição dos atacantes. Mas com certeza vale a pena arriscar de vez em quando. O grande diferencial do Tubarão é esse trocinho aí, chamado de Canister Zotto. O Tubarão chega com quatro Canisters que podem ser aplicados em qualquer lugar. Esse é um gadget congelante que além de revelar passos dos atacantes que entram em contato com ele, como vocês viram, ele ainda deixa o jogador lento, sofrendo um efeito congelante, né? Saindo fumacinha da boca, se tremendo de frio, enfim. Porque tá frio pra caralho, hein? Corta comunicação com gadgets eletrônicos e cautera de tudo um pouco. Desde a RAM, Glass, evita a Docaeb, faz a Inge ficar cega, enfim. É um operador bem completo e todas as interações que ele é capaz de fazer, você consegue conferir clicando nesse vídeo que tá passando nesse cardzinho aí em cima. O Canister Zotto, ele tem uma área de efeito laranja, que no caso ele vai congelar tudo que tá dentro de um círculo durante 12 segundos. E o principal foco dele é evitar o Hard Breaching, como o Bandit, o Mute e o Kaid fazem também. O Tubarão, ele consegue travar o acionamento das cargas, ele não destrói, mas ele congela, né? Ele pausa ali o efeito por 12 segundos. E cara, jogar com um Hard Breacher contra esse cara é muito chato, sério. Mesmo sem choque, só o fato de você perder quase um minuto ali tentando abrir a parede é muito insuportável. E muito importante notar que o Tubarão, ele funciona de uma forma muito melhor com o choque, seja do Kaid ou de um Bandit da vida. Por exemplo, com o Bandit, pra evitar que a IMP desabilite o fio de choque, é legal você congelar a superfície ou a parede que você quer impedir a abertura. O Bandit já coloca o Gadget dele e assim que ele fizer isso, você destrói o Zotto. Dessa forma, a ativação do fio de choque é totalmente instantânea. Diferente do Kaid, já que ele tem um delayzinho de ativação, então se você destruir o Zotto assim que o Kaid colocar o Gadget, o delay vai te atrapalhar. Por isso, com o Kaid é legal você sempre colocar o gelo no teto ou no chão e deixar o Kaid ter uma área maior de ativação. E quando você reparar que o Gadget tá ativo, com a luzinha acesa, daí sim, se você quiser, você destrói o Zotto pro ataque não conseguir desabilitar durante o efeito do Zotto. A interação é bem simples, mas presta atenção porque o Tubarão afeta a defesa também, então não entre em choque com esse detalhezinho porque senão vai complicar a sua gameplay. E uma das melhores capacidades pro Tubarão é deixar os atacantes lentos, seja pra ter uma vantagem em uma trocação de tiro ou pra abrir o cara num rapel, por exemplo. O Tubarão tem um grande diferencial que ele consegue desabilitar R-Jabs e R-Jabs de uma forma muito fácil. E você também pode usar isso de uma forma mais agressiva, desabilitando R-Jabs e R-Jabs pra picar e pegar adversários bronando ou marcando posições nos janelões, por exemplo. Você pode usar dessa forma mais agressiva ou mais recuado dentro do Bomb Sight, é aqui que começa o pulo do gato. Olha esse exemplo, eu consigo negar a dronagem do adversário quando eu ouço que ele puxou um holograma da Iana na janela, o que já cortou a intel que eles poderiam receber. Ao mesmo tempo eu consigo tacar o gelo em cima no Sense, que tá abrindo um pixel no tiro, e faço ele ficar desconfortável com a situação e ele sai dali. E por fim, nos segundos finais da rodada com o último gelo, eu faço com que os adversários fiquem com medo de entrar na janela porque senão eles vão ficar lentos. Então eles esperam o efeito do gelo acabar e eu acabo pegando uma friquinha porque o tempo tava a nosso favor. Nesse segundo caso, além de conseguir ajudar o Bandit a queimar o paredão, eu ainda consigo impedir que o Thatcher dronasse o Bomb Sight ali pelo corredor verde, e travando ele com o gelo, eu ainda consigo ajudar o Bandit a marcar a entrada dos últimos adversários bem melhor. Nesse caso em específico eu não consegui, porém, em uma outra partida quando o time adversário, começou a forçar muito, acionando o gelo, o meu teammate teve o tempo necessário pra pegar uma friquinha bem tranquila. E claro que pra parar esse monstro da utilidade, existem alguns counters no meio. Como destruir e atirando no canister mesmo, usando o choque da Twitch ou do Zero, ou até mesmo usando um explosivo. Muito importante notar que a mini MP e a granada de MP do Thatcher, elas não vão afetar o canister Zotto, ok? Porém, o Maverick talvez seja o counter mais eficaz do tubarão. Claro, você pode destruir os outros na base do tiro, mas baseado que ele sempre vai estar instalado na parte de trás de uma superfície reforçada, então o Maverick é a melhor opção mesmo. Seja abrindo diretamente a parede, o que pode ser meio complicado porque o maçarico fica falhando e fica lento no gelo, ou como vai ser a forma mais gratificante, abrindo pixels que permitam você pegar o adversário diretamente de costinha. E além de todos esses counters, de vez em quando o jogo também pode te ajudar a counterar o tubarão. Brincadeiras à partos, o tubarão é de longe um dos melhores defensores hoje. Ele é perfeito pra manter a play do seu time intacta dentro do bomb site, e ele faz isso brincando com uma arma absurdamente forte em mãos. Ao mesmo tempo, se você quiser, se você é daqueles que joga solo ou prefere homear, o tubarão ele dá conta do recado. Esse cara ele tá sendo tão problemático que tem até uma galera na gringa pedindo pro tubarão não ser utilizável durante o Six Invitational, pra ele ficar ali de quarentena antes de entrar de fato no competitivo. Mas caia entre nós aqui que o tubarão ele é só mais uma pedra no seu caminho do que um pesadelo mesmo. A ZAMI continua sendo bem mais problemática por enquanto, viu? Conclusão, com certeza vale a pena você liberar o tubarão, inclusive já libera esse português e comece a jogar com ele agora, porque ele vai mudar com certeza suas partidas. Em tempos, talvez esse seja o defensor mais quebrado que a Ubisoft já fez, e quando você estiver sendo caçado pela Doka Ebi e impedir o acionamento do telefone com gelo, ou você salvar o seu time daquela RAM no vertical, aí você vai conseguir entender o porquê desse cara ser tudo isso e mais um pouco. E caia entre nós, se eu fosse você eu aproveitava enquanto ele ainda não é nerfado, viu? Claro, essa é só a minha opinião, querendo ou não, não tive ainda muito contato com o tubarão nessas duas semanas, mas desde o lançamento da Sores eu não me divirto tanto com um operador novo quanto tô me divertindo com o tubarão, sério. Fato de que eu não peguei muita gente contra jogando de tubarão, talvez agora com esse guia se torne mais complicado a minha vida atacando, mas eu acho que vai valer a pena. Já comenta aí abaixo se você gostou desse operador, se você pretende desbloqueá-lo e se faltou alguma informação essencial para os futuros main tubarão da vida. Por enquanto é isso, mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada para ajudar no crescimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueiro e esse foi mais um vídeo completo do canal Sertiqueiro pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho